Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui hoje Nesse sabadão, dia 25 de junho de 2022 Meio dia e meio, pessoal O foco do vídeo de hoje vai ser Para mim falar Para você sobre A poda Sobre a poda de folha Nas Arábico E colorações de galhos Ou seja, coloração de caldex Aqui na minha Azarabico Cores exóticas Minhas Arábico E vou mostrar para vocês também Alguns vasos que eu vou ter disponível Da Batman Ele vai estar saindo a R$90 Estou fazendo uma promoção Para vocês me ajudarem Ajudar vocês Nas vendas Na compra dos enxertos Que são alguns dos enxertos que eu tenho Disponível Que são os enxertos mais velhos Porque agora na época do frio A gente não faz mais enxertos Porque não compensa Porque não pega Não gruda Então eu tenho alguns enxertos Já mais velhos ali Só que já estão A maior parte deles Desfolhei Já para ficar no ponto Para enviar para vocês Então estou dando um descontinho Fazendo uma promoção Para mim fazer um dinheirinho Então daí Eu vou ter quatro vasos disponíveis Da Batman Talvez amanhã eu faça um outro vídeo Com outras plantas que eu tenho ali Com os enxertos maiores Porque agora enxerto Para eles ficarem no ponto bom Só vai ser lá para depois De agosto Que a gente vai começar a fazer enxerto Aí vai levar um tempo Para eles desenvolverem Aí é complicado Então daí aqueles ali Eu resolvi mostrar para vocês hoje Porque eles estão começando A desenvolver Sentir a temperatura aqui Da minha região Que já está começando A esquentar um pouco agora Depois desse dia Depois do dia 24 Parece que já está dando uma melhorada Aqui na temperatura Então eu estou vendo Que a coloração dela Já está voltando ao normal Veja aí Depois eu volto mostrando Uma por uma Essas arábicas aqui pessoal Mostrando aqui O que eu estou fazendo E o que eu vou fazer nelas Aqui eu só fiz Algumas podas Tirei algumas folhas Só para ficar mais bonito Para mostrar para vocês Aí conforme Eu for fazendo a poda Aqui vou vendo o jeito Que eu preciso Que os galhos formem Na brotação aqui E eu vou cortando Todas as folhas Veja aí Vamos ver Essa aqui Essa belezura aqui Essa aqui não está à venda Pessoal Essa aqui vai ser Um dos primeiros enxertos Que eu estou pretendendo Estar fazendo Depois que passar o frio Pessoal Essa daqui é a Santa Helena A Santa Helena 2 Veja aí Antes ela estava dando Com duas camadas De pétala Mas agora parece Que ela vai dar Com três camadas De pétala Vou colocar ela Mais para cá Para ficar melhor Para vocês verem Veja aí Santa Helena Santa Helena 2 Veja Topíssima É um enxerto matriz Esse aqui não vai estar à venda A coloração da imagem Está mudando Veja aqui Esse aqui é um enxerto Da Batman Não sei se vai dar Para ver a cor direito Aqui pessoal Por causa do sol Veja aí Por causa do sol Veja aí Ela já está voltando A cor dela Original Que é a coloração Tipo uma uva Um uva escuro Um uva negro Que é a Batman Só que é de coloração Singela Quer dizer De flor singela Mas porém Boa de floração Esse aqui é um enxerto Esse enxerto Vai estar saindo A R$ 90 Veja aí Esse aqui é um enxerto Número 12 Agora esse aqui É o que está mais escuro Pessoal Veja aí Esse aqui é o que está mais escuro Esse aqui é o que está Com a floração mais escura Veja aí Como que é a cor Da Batman Veja aí A floração da flor da Batman É essa aqui pessoal Dessa cor Para mais escuro Como agora Eu comecei a molhar elas mais Ela começou a absorver Algum nutriente Começou já a absorver A água E tudo mais Então daí Ela está voltando A cor original dela Porque esse dia para trás Eu não estava molhando o suficiente Então ela estava saindo Na coloração vermelha Veja aí Agora ela está voltando A coloração original dela Veja aí A Batman Veja Top E ainda vai ficar mais escura Veja aí Essa daqui é a número Essa daqui é a número 11 Veja aqui O Dex torto Essa é a número 11 Veja aí da Batman 90 reais também Quem tiver interesse Aí eu vou ter esse outro aqui também Veja aí a coloração Que eu falo pessoal Fica meio avermelhada Mas já está voltando A cor original dela Por causa da temperatura E por causa da falta da água Pessoal Falta da água E falta do nutriente Que a gente tem que estar dando Para elas Para elas desenvolverem a cor Tipo potássio Faltou potássio Faltou Ferro Então elas não desenvolvem 100% Nessa época de frio Agora vamos torcer Para esse tempo Aqui na minha região Continuar meio que quente Para mim começar a fazer adubação A partir de segunda-feira Que já faz mais de um mês Eu não estou adubando elas Veja que essa aqui é a 13 Da Batman Veja aí os galhos Foi cortado aqui Foi cortado as folhas Todas aqui Porque não compensa Deixar folha agora Nessa época Veja aí Show de bola Bastante material aqui Para fazer enxertia Aqui também Veja aí Bastante material Dessa aqui Essa aqui é a 12 Essa daqui é a número 11 Veja aí Show de bola Essa aqui é a número 13 Então esses três Vasinhos aqui de enxerto Pessoal Vai estar disponível aí A 90 reais cada um Quem tiver interesse Ok Essa daqui é a minha Belíssima aqui Que eu já falei Essa aqui não está à venda A minha Santa Helena 2 Ela estava dando Com três camadas de pétala Não Duas camadas de pétala Agora parece que ela vai sair Com três camadas de pétala Só que essa aqui É a minha enxerto matriz Em breve Estarei fazendo enxerto Para vocês Pessoal Estou esperando eles Desenvolverem mais O galho Que tem pouco material E está muito molinho ainda Né O prêmio está fazendo Para vocês Só vou ter esse enxerto matriz Aqui pessoal Porque a matriz Está muito fraquinha A matriz dela Então Eu estou torcendo agora Para essa matriz aqui Desenvolver mais Para me tirar material Ok Agora vamos dar uma olhada Aqui nas Nas Arábico Veja aí Esse aqui é Arábico 52 Veja aí O que eu estou fazendo Aqui nos galhos dela Fazendo uma poda aqui Porque eu quero estimular Que esses galhos aqui Estiquem mais Formam uma copa mais top Porque eu já fiz essa poda Aqui na ponteira dele Desses galhos Aqui De um galho aqui Veio dois galhos Aqui de um galho Veio três galhos Só que eu cortei as folhas todas Aqui desse galho aqui De um galho Ele se formou em três galhos Veja aí Então essa daqui pessoal Eu ainda estou na dúvida Né Se ela é Essa aqui é 52 Se ela vai ser Uma chocolate Ou uma black Então essas que eu estou na dúvida Né Eu não Estou marcando aqui Né Veja aí Ó Essas que eu estou na dúvida Eu não estou marcando ainda Né Aí eu vou ter essa outra aqui Também A número 800 Veja aí Veja aqui ó De um galho aqui Que eu fiz essa poda De um galho De um galho Ele transformou em três galhos Veja aqui Aí aqui eu vou podar Todas essas folhas aqui Mais pra frente Né Pra mim Estimular ele crescer mais E estimular a floração logo Né Veja aí Esse aqui também Né Eu podei Vou podar mais folha Pra estimular Vim mais outro broto aqui Né Aqui também Ó Veja aí Essa aqui também Eu estou na dúvida Essa 800 aqui Que coloração de caldeca Que ela vai ser Então também não marquei Né Veja aí Também não marquei Pra no futuro eu marcar Né Ver que cor que vai estar saindo aí Pra mim estar marcando Veja aí O sol está atrapalhando um pouco Pra vocês verem Essa outra aqui também É a número 50 Veja aí Fiz a poda aqui Essa aqui eu já fiz A poda mais longa Veja aí Essa daqui foi a que deu mais Ó Veja aí De um galho É Ele se Depois da poda De ponteira aqui Ó Ele se transformou Em quatro galhos Veja aí Em quatro galhos E aqui já está vindo Botõezinhos Pessoal Veja aqui Botõezinhos Aqui também Aqui ó De um galho Ó Transformou em três galhos Só que tem um mais fraquinho aqui Ó Então Eu estou preferindo Pessoal Tirar essas folhas aqui Pra abrir espaço Pra vir mais brotação E pra abrir espaço Pra É Esses Pra Como é que se diz Pra esses galhos Formarem mais Porque Essa rosa Arábica Pessoal Ela é impressionante Que A A brotação de folha delas Ela Embola muito Aqui Que nem aqui Ó Sai muita folha E aí Dificulta Até na hora Da gente Pulverizar Um defensivo Não pega 100% Então Eu prefiro Tá Tirando todas As folhas Que fica Embolada Aqui ó Né Pra Entrar mais luz Solar Pro Galhinho Formar mais E vir mais Botões Veja Veja aí Aqui também Já tá Vindo Botõezinhos Vindo Botõezinhos Aqui ó Show de bola Aqui também Tá brotando Ó Veja aí Essa daqui Pessoal Eu já Pensei Já tô vendo Que essa aqui Vai ser Uma coloração Mais diferenciada Ó Até que eu marquei Aqui a coloração Cobre Né Pra mim tá vendo Que coloração Que vai sair Essa daqui Então Ainda tá Em análise Ainda Eu tô analisando Nela Pra mim ver A coloração Que ela vai Definir Né Se é um cobre Ou se ela vai ser Um chocolate Veja aí Só arábico Top Pessoal Só que essas arábico Aqui pessoal O pessoal É Fica me perguntando Ah você tem arábico Você tem arábico Pessoal Vocês tem que pesquisar Na internet Pessoal Que arábico São várias É Várias espécies Então Às vezes Eu apresento A minha arábico Aqui Aí vocês Vê outro tipo De arábico Na internet Aí vocês falam Ah não E eu queria Daquele tal tipo Não é pessoal As arábico Elas são Várias Várias É espécie Que fala Né Espécie Várias Qualidade Que tem de arábico Então Tudo vai depender Do cruzamento Que foi feito Então Essas minhas aqui Já é um outro Uma outra genética De arábico Né Que eu não sei Explicar pra vocês Mas eu sei Que elas são diferenciadas Que vocês podem Estarem vendo Né Que elas tem O formato A coloração Diferenciada Das arábico Que a gente vê por aí Né Veja essa daqui Essa daqui Eu já marquei Com chocolate Veja aí Mas ela também Ainda está em análise Porque essa coloração Não está bem Bem uma coloração chocolate Porque a coloração chocolate Está mais pra essa daqui Veja aí Veja aí Não está tão 100% chocolate Mas eu marquei chocolate Aqui porque eu estou vendo Que os galhos Estão diferenciados Né Veja aí Ó Os galhos Estão diferenciados Né Mas Vamos deixar ela aqui Vamos Analisando ela Né Pra gente estar vendo Se vai ser uma cor chocolate Ou se vai ser uma cor black Ou se vai ser uma cor grafite Né Veja aqui Vamos dar uma olhada nos galhos Veja aqui Depois da poda Veja aqui Isso aqui também Formando três galhos Depois da poda Que eu podei Quebrei pessoal Aqui não foi cortado Não foi nada Aqui eu vim aqui Com a unha Quebrei todas E veja aí o resultado Show de bola Esse aqui é um caldex Que eu Marquei como chocolate Mas as vezes Ele pode ter mudanças Esse daqui É um outro caldex Vou mostrar pra vocês Aqui Veja aí Show de bola Esse aqui É um caldex Que eu marquei verde Né Mas ele pode Sofrer alteração Ele pode mudar Porque eu estou vendo aqui Que ele está mudando Então marquei verde Mas ele está mais puxado Com Quer dizer Ele está Entre as duas Entre o verde E entre o marrom Né Aqui Veja esse lado aqui Está meio marrom Né E esse lado está meio verde Né Veja aí também Fiz um trabalho aqui De poda de folhas Aqui Veja aí Três galhos Um galho formou três Né Aqui também um galho Formou três Aqui um galho Formou dois Ali também Formou dois Aqui formou dois Mas possa ser Que venha mais Né Veja aí Número dezesseis Né Show Top E aqui também Pessoal Tem tendência também De vir mais galhos Aqui ó Veja aí Todos esses lugarzinhos Aqui são lugares Onde tem gema De brotação Veja aí Veja aí Depois eu passo Mostrando pra vocês Agora aqui Veja aqui Essa número quatro Essa aqui é a chocolate Essa eu estou vendo Que vai ser uma chocolate top Pessoal Veja aí Ó Vindo mais brotação Aqui ó Por isso que eu corri Já pra fazer a poda De folha aqui E tudo Pra É A própria planta Mandar mais seiva Aqui pra essa brotação Aqui ó Pra encher mais esse lado Aqui ó Porque antes ela só tinha esse galho Ela brotou esse Brotou esse Veja aí Também fiz a poda aqui Veja aí De um galho aqui Formou um Dois Três Quatro Cinco galho aqui Né Agora desses cinco galho Cada galho Cada pontinha dessa aqui Que eu pudei ó Já está se formando Dois galhos Veja aí Show de bola Ó Top Né Agora vamos ver Esse outro aqui também Que eu não marquei Pessoal Esse aqui eu não marquei A cor do galho A cor do caldex Ele ainda está indeciso Eu ainda estou vendo Né Posso ser que ele vai ser também Um cobre Né Coloração cobre Veja aí Show de bola Veja aí De um galho aqui também Veja aí Quantos galhos Brotou Um Dois Três Quatro Esse aqui já deu Cinco galho Pessoal Brotou cinco galho Né Show de bola Esse aqui eu não podei Veja aí Top Bem cicatrizada já Ó Veja aí Parte onde foi cortada Está bem cicatrizada Está ficando show de bola Veja Aqui é a número Cinquenta e três Agora essa daqui é uma outra Que já está dando para ver Pessoal Que vai ser uma chocolate Mesmo Só que às vezes Ela pode sofrer alteração Também De chocolate Ela pode estar indo Para o Black Né Veja aí Essa três Chocolate Veja Show de bola Mas todas elas Pessoal Tem essa cicatriz aqui Do passado Né Que foi cortada Aqui para fazer enxerto Não deu certo Só que isso aqui vai ficar Isso aqui vai sumir Pessoal Já está sumindo Só que vai ficar Essa marca aqui Mas vai estar É Como é que se diz Ela vai estar Bem cicatrizada E quase Ninguém vai perceber Que era uma marca De corte Veja aí As podas Podas aqui Podas ali Né Show de bola Agora vamos ver Essa outra aqui Essa aqui também É uma da coloração Verdeada Pessoal Coloração verdeada Veja aí De um galho Se formou Três galhos Aqui Aqui de um galho Se transformou Quatro galhos Veja aí Aqui De um galho Se transformou Três galhos Show de bola E aqui pessoal Está um resultado Né De um probleminha Que ela sofreu Aqui no caldex Pessoal Veja aí Ela sofreu Que tipo Vamos se dizer É uma podridão Eu creio que seja Uma podridão negra Que deu aqui Na época Que quando eu peguei Elas já estava assim E elas já começaram Começou a enraizar Veja aí Quantas raízes Saiu do lado aqui Essa aqui já está Estilo top Para a gente estar fazendo Aquele estilo Como é que fala Raiz aranha Veja aí Na arábica Essa daqui já está Pronta já Para estar fazendo isso Né Veja aí Essa daqui Eu marquei a coloração Verde também Pessoal Mas não sei direitinho Se ela vai manter verde Porque veja aí A coloração Tudo coloração Diferenciada E ainda está Como é que fala A planta ainda está Definindo que cor Que ela vai manter Nos galho Porque como eu peguei Estão prestando atenção No desenvolvimento delas E nos Como é que fala Nas qualidades Que ela vai estar Me oferecendo Para mim estar Passando para vocês Aí Aqui Estou mostrando Aqui para vocês As colorações E os estilos De caldex Mas eu não sei Dizer para vocês De que genética Que elas vêm Pessoal Só sei Que ela vem De uma genética De arábico Né Agora Um cruzamento Com que outra planta Eu não tenho Como dizer Para vocês Ok Essa aqui é uma Coloração esverdeada Mas ela pode estar Mudando Que nem eu falei Agora Essa outra aqui Também é uma chocolate Mas as vezes Ela pode também Conforme o Cuidado Conforme a adubação Conforme ela for Ficando mais velha Ela pode estar Mudando para black Também Pessoal Veja aí Ó Cor do caldex Show de bola Muita brotação Né Isso aqui é o número 14 Marquei chocolate Mas ela pode estar Mudando A coloração Veja aí Primeiro galho Aqui em cima Vendo que foi podado Aí deu um Dois Três Quatro Cinco Seis galhos Pessoal Seis galhos Deu aqui Que eles ainda Vão se desenvolver ainda Pessoal Que eles ainda Estão fraquinhos Né Veja aqui Esse outro aqui De um galho Transformou em dois Esse aqui De um galho Transformou em dois Mas ele tem potencial Para vir mais um Né Veja aí Show de bola Veja aqui Os lugares Onde vai vir mais Brotação aqui No futuro Né Veja aí Todos esses lugarzinhos Aqui pessoal Vai vir uma brotação Aqui ó Né A planta vai se esparramar mais Né E vai vir mais brotação Aqui Que primeiro A própria planta Tá Como é que se diz Tá tentando É Cicatrizar Fechar Essa parte aqui Onde foi esse corte Foi feito esse corte Então ela tá tentando Fechar tudo aqui Depois que ela Fechar 100% aqui Ela vai começar A emitir Esses brotos aqui Nessa lateral Que ela vai estar Mais esparramada No futuro Então por isso pessoal Que essas plantinhas aqui Vou falar o preço Para vocês Quem tiver interesse Em qualquer uma Dessas plantas aqui Elas vão estar saindo No valor de 250 Pessoal Que são plantas Da minha coleção E são plantas Que para o futuro Elas vão virar Plantas topíssimas Pessoal Porque Eu sou a prova viva Que essas plantas aqui De um ano De um ano De um ano atrás Até hoje Pessoal Elas mudou bastante Elas não eram assim não Elas eram bem diferentes Pessoal Eu não acreditava Que elas iam ficar Com esses caldex aqui Topíssimo aqui Não pessoal Para mim elas iam ficar Tipo uma garrafinha só Né Mas mudou muito De um ano para cá Né E agora de mais um ano Para frente Dois anos para frente Ela vai mudar muito mais Né Agora as pararam O desenvolvimento também Porque o caso do frio Eu não estava molhando Elas muito Comecei a molhar elas Aqui agora Faz o que Uns dois três dias atrás Ontem eu já não molhei Hoje já não molhei de novo Né Eu estou adaptando A umidade do substrato Delas Ok Eu vou Porque como elas ficaram Mais de um mês Eu moendo bem pouquinho Então eu não posso Chegar de uma vez E tacar muita água Então eu tenho que Primeiro dia jogar um pouquinho Segundo dia mais outro pouquinho Terceiro dia mais um pouquinho Aí no quarto dia Eu já começo a aumentar Um pouco mais Aí no quinto dia Eu já aumento um pouco mais Aí depois no outro dia Eu já corto um pouco a água de novo Deixa ela absorver Né Criar raizinhas novas Né Para depois eu começar A aumentar mais água Veja essa outra aqui Caldex verdeado Esse aqui é o número oito Caldex verdeadão Esse é mais top Esse aqui já dá para saber Que vai ser verde Né Veja aí as brotações aqui Fiz a primeira poda Veja aí Fiz a primeira poda aqui Já deu três galhos Não Dois galhos Daí desses dois galhos Eu fiz a outra poda Em cada galho Esse aqui emitiu dois Três Dois Esse aqui emitiu três Ok Já está ficando longo Vamos para a última aqui Veja aqui Essa aqui é uma chocolate Mas também a coloração dela Está meio diferente Então é por isso que eu já marquei Que chocolate Aqui embaixo Mas aqui cobre Que possa ser que essa coloração Venha ser a coloração cobre Ok Porque as plantas Elas estão em desenvolvimento Pessoal Essas plantas Então Não tem como eu falar Da garantia que vai ser Essa cor mesmo Que eu estou mostrando aqui Né Então É Eu marco aqui Essas duas cores Para Mais no futuro A gente ter certeza De que coloração que vai ser Ok Veja isso aqui Bem top Muitos galhos Né Veja aqui Ó Esse lugar aqui vai vir uma brotação Né Aqui também vai vir outra brotação Ó Talvez até aqui em cima Vem outra brotação Então pessoal O vídeo foi esse Mas para estar mostrando para vocês aqui Né O trabalho que eu vou estar fazendo Nessas arábicas aqui E nas outras arábicas Eu tenho mais arábicas Que isso aqui Isso aqui só foi um aperitivo Para vocês pessoal Que eu estou mostrando para vocês aqui Que eu tenho mais Então é isso aqui O vídeo foi para mostrar para vocês O que eu vou estar fazendo Com essas arábicas Né As podas de folha E mostrando as colorações de galhos E de caldex Para vocês aí pessoal Beijo Beijos Abraço Abraços Fiquem com Deus E até o próximo Vídeo Até o próximo